Akezana 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 Zahar e ame, kui zago mori Zahar e ame, kui zago mori Se tome ne, kore na bando Ama hai corbe, solona E a geza na, silo na Bondhu, a ma hai corlo, solona Música Bondhu, a ma hai coro, solona Zahar e ame, kui zago mori Bondhu, a ma hai coro, solona 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 Bondhu, a ma hai corbe, solona